Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Como vocês estão vendo, eu estou trazendo hoje os brindes que eu ganhei junto com o Samsung Galaxy S9 Plus, tá gente? Ó, tá? Até botei aqui pra vocês verem. Então sim, eu na compra do Samsung S9 Plus, eu ganhei um Dex, que eu já tenho, né gente? Então este aqui está à venda, entre em contato pelo e-mail aqui na descrição do vídeo, se você estiver interessado em comprar. E o carregador, que é por indução, né gente? Você coloca o telefone aqui, ou assim, e ele carrega. Na verdade, é o carregador rápido aí, da Samsung. Então gente, este aqui, tá? Na verdade, na compra do S9 Plus, eu ganhei, deixa eu deixar o telefone um pouquinho de lado. Da compra do S9 Plus, eu ganhei o carregador e o Dex. O Dex, gente, como eu já tenho vídeo aqui no canal sobre ele, eu não vou abrir, tá? Porque como eu vou vender, ele está lacradinho, ó. E vai continuar assim, lacradinho, então ele vai pra pessoa lacradinho, tá gente? Então quem tiver interesse aí, entre em contato comigo pelo e-mail, ou vai lá no meu Instagram. Como vocês sabem, eu posto tudo primeiro lá, a gente bate um papo bem legal. Então, me siga lá no Instagram, me mande um direct. O meu Instagram é Lumosmo, é só ir lá e colocar Lumosmo que vocês vão me achar. Então é só entrar em contato comigo lá no meu Instagram. Eu vou deixar ele de ladinho. Porque agora, gente, este aqui, vou deixar o S9 de ladinho aqui. E vamos mostrar o carregador, né? Wireless Charge Convert. Gente, eu já fazia algum tempo que eu queria comprar este carregador, tá? Porque eu acho bem legal, assim, ó. Apesar de que, de repente, não é tão legal assim. Porque se você precisa usar o telefone, não tem como usar carregando neste dispositivo aqui. Porque você tem que deixar o telefone aqui paradinho. Depois eu mostro pra vocês. E, de repente, se você quer usar, não tem essa possibilidade, né, gente? Mas eu acho legal, tá? Eu acho bem legal porque se você chega em casa rapidinho, tem uma coisa pra fazer. Coloca o telefone aqui, vai fazer as coisas, depois pra sair, pega. É mais prático, tá? Mas, assim, se você pensa em utilizar carregando como geralmente nós fazemos, daí não tem como, né? Ele tá dizendo que em 10 minutos ele carrega, dá pra falar 120 minutos de ligações, 60 minutos de play, né, de música, e 50 minutos de texto. Eu acho que é isso aí. E vamos ver. Ele tem uma embalagem bem simples, tá, gente? Aqui está escrito Samsung. Então, aqui atrás, ó, nós temos Samsung, Wireless Charge Converter. Tem duas posições, né, que é deitado e assim, inclinadinho. Depois nós vamos ver direitinho. E, se eu não me engano, gente, ele carrega também o iPhone, tá? Porque o iPhone também tem essa possibilidade de carregar por indução. Ele tem seis meses de garantia, ó, tá? Então, é isso aí. Vamos abrir ele agora. Então, ele vem assim, gente, é bem bonito. Fast Charge, está escrito aqui. Então, aqui nós puxamos ele. Vou deixar um pouquinho de lado, tá, gente? Pra mostrar o que vem na caixinha. Então, aqui nós temos o guia, ó, que geralmente nós não, nós não olhamos. Mas sempre é bom dar uma olhadinha, né? Aqui mostra, basicamente, né, como funciona. Ó, tá, assim do lado não pode, tem que ser bem no meio. Aqui também, ó, gente, as posições que dá pra deixar, ó, bem legal. Ele é homologado na tela. Então, vamos deixar de ladinho o guia e aqui vem, ó, gente, o conectorzinho, que na verdade é o adaptador que nós ligamos aqui. Ó, nós ligamos no cabo do carregador do telefone mesmo, né? Que vem com ele e esse adaptadorzinho, ó. Ele encaixa ali, pra nós ligarmos o cabo aqui, caso o seu cabo seja, não seja USB tipo C, que é essa entradinha aqui, tá, gente? Deixa eu tirar aqui, ó, que é essa entradinha aqui, é USB tipo C, tá? Então, por isso que vem o adaptadorzinho. Então, vamos olhar aqui como ele é. Gente, é bem legal, bem bonitinho. E, ó, ele abre assim, ó, ele abre assim e assim. E fica assim. Que bonito, gente, bem bonito. Então, vamos ver como fica no telefone. Eu não sei se tem que tirar a capinha, gente, eu acho que se tiver que tirar a capinha é bem chato. Ó, então, você coloca pra carregar assim, né? Acredito que assim também dê pra carregar e... Assim. Temos aí várias opções. Então, você escolhe a melhor pra você. Gente, eu acho que é isso, tá? Eu acho que eu vou usar bastante. Eu tinha muita vontade de comprar este carregador. Porque eu acho bem legal esse carregamento, assim, por indução, né? Tipo, como os relógios aí. O reloginho da Samsung, o Gear Sport e também o reloginho da Apple, que é o Apple Watch, né? Que carregam por indução. Então, eu acho bem legal. Né? Esse carregamento. E agora nós temos com o telefone também. Eu vou testar, gente, no iPhone, tá? Mas acredito que também carregue, porque o iPhone agora tem esta tecnologia aí. E acredito que carrega tranquilamente o iPhone. Então, gente, é isso, tá? Hoje foi um vídeo bem rapidinho. Não esqueçam, quem tiver interesse, no Deck Station, que é bem legal, gente. Qualquer dúvida, entra em contato comigo lá no meu Instagram, tá? Através do direct. Ou também pode me mandar um e-mail. Mas é mais fácil lá no Instagram, tá, gente? Porque lá eu vejo mais rápido e respondo mais rápido que no e-mail, pra falar a verdade. Então, eu acho que era isso. Não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. No meu Instagram é a Lumosma. No Snapchat é a Lumosma. No Twitter é a Lumosma. E no Facebook eu também tenho uma página que é a Lumosma com dois Ls, tá, gente? Nas outras redes sociais é a Lumosma, como aqui no canal, tá? Lembrando que eu estou diariamente no Instagram, tá, gente? Então, lá a gente bate um papo bem legal. É bem interessante vocês me seguirem lá no Instagram. Quem não é inscrito no canal, gente, se inscreva no canal, tá? Não esqueça de dar aquele joinha no vídeo. Um beijo grande, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!